Nós agradecemos a presença de todos, nesse momento que a gente comemora o Dia Internacional do Professor Coneficiência. Nós já tivemos aqui um momento cultural muito gostoso, estando aqui antes conosco a Laís Helena, que teria que sair de uma atividade. E nós queríamos agradecer aqui a banda que cantou, formou uma banda, formou vários auxiliares. E nós vamos, de repente, em um outro evento, fazer uma agenda com uma programação maior para vocês poderem colaborar. E fica aquele gostinho de quero mais, mas o tempo não foi programado para isso. Bem, meu nome é Manacel, sou assistente social da Prefeitura e represento a Prefeitura do Conselho Municipal da Pessoa de Coneficiência. E nós estamos assumindo agora como presidente do Conselho, nessa nova gestão que iniciou há alguns dias. Foi um bastante tributoado processo de eleição, mas graças a nós concluímos, e por isso também atrapalhou um pouco a realização desse evento. Mas que bom que nós estamos aqui, e no final eu não vou falar mais a respeito disso. Mas eu queria convidar agora a Lisandra. A Lisandra foi a presidente do Conselho até recentemente, a Lisandra Alves de Souza. E ela esteve assistido ao Conselho durante um bom tempo, mas ela não saiu do Conselho, não. Ela vai continuar no Conselho. Inclusive, ela está na coordenação da comissão de eventos. Então, os eventos que eu posso realizar, ela sempre vai estar aí, liderando o trabalho com os demais minutos. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a importância do Dia Internacional da Pessoa de Coneficiência. O porquê desse dia, o porquê de nós estarmos aqui hoje. Boa noite, gente. Fico muito feliz com os que estão presentes aqui com a gente. E para falar desse dia, como eu falei no comecinho ali, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que a gente celebra hoje, dia 3. Que seja para celebrar em pouco tempo, que daqui a uns tempos a gente tenha de fato a inclusão, que a gente não precise mais estar fazendo esses movimentos e tudo mais para se falar nesse dia. Que seja normal ter alguma diferença, que seja normal na sociedade você ter alguma deficiência, seja ela física, seja ela vital, intelectual, que a sociedade receba todas as pessoas com deficiência sem nenhuma barreira, sem aquele preconceito de atitude, de local, de locomoção. Então, assim, o conselho tem feito um trabalho árduo. O grupo não mede esforço para estar fazendo esses encontros, para estar sensibilizando a sociedade. Nós convidamos via WhatsApp, Facebook, vocês não têm noção como foi para mobilizar. Só que, assim, a gente não consegue fazer com que as pessoas que não tenham deficiência venham para ajudar, para celebrar, para ajudar, né? Então, assim, obrigado a cada um de vocês que estão aqui. Então, assim, agradecer o Popó, né? É o nosso secretário, a gente se fala vereador, nosso secretário. A Sol, que está representando o vereador Marir. Doutor Rui, muito obrigada por estar aqui com a gente. O pessoal do Teatro Vencer, que sempre nos apoia. Renata da CESA, a Renata que sempre traz alguma coisa. O Agnaldo, que nós temos em Amigo Comum, Atividade Cultural, é a CESA que está trazendo para a gente. Então, assim, obrigada. O Osvaldo, que vai fazer a apresentação, é um novo membro. A Associação Afro está entrando para lutar com a gente no movimento das pessoas com deficiência. Então, assim, agora a gente tem também o pessoal da Associação Afro, descendente, que também vai incorporar também essa luta. E agradecer a professora Miriam, que está aqui com o movimento de surdos. E pela primeira vez, o Conselho consegue fazer um trabalho e o pessoal de surdos. Miriam, muito obrigada. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem os palestrantes aqui, a gente já conversou com um pouquinho de atraso. Então, eu vou convidar o Rodrigo para vir aqui para fazer a apresentação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.